Seja bem-vindo a 73ª aula do curso de trigonometria do canal PassaPasso. Nesta aula eu irei resolver este exercício que faz o seguinte, determine a secante de 0 graus, 30 graus, 45 graus e 120 graus. Bom gente, antes de prosseguir aqui na resolução deste exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal PassaPasso é gratuito, mas se você quiser contribuir com este canal de forma voluntária, você pode contribuir através desta conta, através do Pix ou do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora retornando aqui ao exercício, começando pelo item A, eu tenho secante de 0 graus. Bom gente, secante de qualquer ângulo é 1 sobre o cosseno do ângulo, né? Secante de um ângulo qualquer, né? Que eu estou chamando aqui de X, é 1 sobre o cosseno deste ângulo. Por quê? Porque a secante é a inversa da cosseno. Então gente, eu preciso aqui saber a secante de 0 grau. O que eu vou fazer? Vou desenhar aqui o meu ciclo trigonometro. E vou colocar aqui nas extremidades, ó. E vou lembrar do seguinte conceito, ó. O cosseno de qualquer ângulo, você vai obter, ó, na abscissa X no ciclo trigonométrico. O cosseno de qualquer ângulo sempre vai ser o quê? O valor em X do arco deste ângulo. Então, ó, aplicando este conceito, eu tenho o quê? Secante de 0 grau é igual a 1 sobre o cosseno de 0 grau. Qual é o valor de X aqui, ó, onde eu tenho um arco de 0 graus? X aqui vale 1, portanto, o cosseno de 0 graus é 1. Então eu vou ter o quê? 1 sobre 1, portanto 1. Então a secante do arco de 0 graus vale 1. Próximo. Secante de 30 graus. Aqui o negócio muda um pouco, porque... Por quê? Por causa do seguinte, gente. O arco de 30 graus, ele não é um arco que só de bater o olho naquele ciclo trigonométrico que eu desenhei no exercício anterior, é você vai achar o seu valor em X. Você pode até fazer uma regra ali e tal, mexer uns pauzinhos. Mas isso aí vai dar um certo trabalho. Eu vou aqui ensinar um caminho mais simples. Eu tenho aqui a secante de qualquer ângulo, é 1 sobre o cosseno do ângulo. E eu tenho o quê? A tabela dos ângulos notáveis, que diz que cosseno de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí você pensa, tá, mas eu não memorizei essa tabela, eu não tenho essa tabela de cor, não se preocupe. Se você não tem a tabela de cor, eu vou deixar aqui no card desse vídeo, a aula onde eu ensino você a deduzir o seno, o cosseno e a tangente dos arcos de 30, 45, 50 graus. Então se você não lembrar de cor, se você é ruim de decorar, se você fala assim, poxa, mano, eu não vou decorar todos esses valores aqui, são 9 valores, eu não vou decorar isso aqui. Você não precisa decorar. Se você sabe deduzir, se você sabe calcular o valor dos arcos notáveis, desses ângulos notáveis aqui, de 30, 45, 60, meu querido, você não precisa decorar nada não. Você simplesmente vai desenhar um triângulo e nele você deduz ali os valores. E é muito fácil, eu vou deixar aqui no card, no canto direito da tela vai aparecer a aula onde eu ensino a deduzir esses ângulos aqui. o seno, o cosseno e a tangente desses arcos, né? Agora, retornando, eu vou ter isso aqui, ó. 1 sobre o cosseno de 30 graus. Isso vai ser igual a o quê? 1 sobre a raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a 1 vezes 2 sobre a raiz quadrada de 3, por quê? Isso aqui é uma fração. Aí você me diz, não me diga. Então, gente, como é uma fração, ela segue a regra de divisão, né, que envolve frações. Sempre que eu tiver um valor, seja este valor uma fração ou não, dividido por uma fração, a fração que está dividindo este valor vai passar para cima, invertido e multiplicando. Isso quer dizer o quê? Seu numerador vai virar denominador e seu denominador vai virar numerador. Então, eu tenho 1 vezes 2 sobre a raiz quadrada de 3, tá? 2 sobre a raiz quadrada de 3. Chego aqui, racionalizo. Multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. 2 vezes a raiz quadrada de 3, 2 vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai dar a raiz quadrada de 3 vezes 3, que vai dar a raiz quadrada de 9, que vai dar 3, né, raiz quadrada de 9, 3. Então, eu vou ter 2 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 3. Esta é a secante do arco de 30 graus. Agora, próximo. Secante do arco de 45 graus. Vou ter isso aqui, ó. 1 sobre o coseno de 45 graus. Vou de novo aqui na minha tabela. Aí, eu vou ter, ó, raiz quadrada de 2 sobre 2. Substituo aqui. Faço o cálculo, ó. 1 vezes 2 sobre a raiz quadrada de 2 dá 2 sobre a raiz quadrada de 2. Racionalizo. Multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Vou ter, ó, 2 vezes a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2 vezes 2. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Vou ter 2 vezes a raiz quadrada de 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1 vezes a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Então, esta é a secante do arco de 45 graus. Secante do arco de 120 graus. Opa, aí você fala. Caramba, calma aí. Arco de 120 graus não é um ângulo notável que tem ali naquela tabela? Se você me ensinar a deduzir lá os ângulos na aula que está no card deste vídeo. Caramba, como é que eu vou conseguir agora saber como é o cosseno do arco de 120 graus se ali só tem 3 ângulos? 30, 45, 60. Muito simples, gente. Você pega isso aqui, ó. 120 menos 180, 60. Olha, você diz, tá, isso aqui é óbvio. Agora, por que isso aqui? 120 menos 180 dá menos 60. Isso aí eu sei. Mas o que isso aí quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente. O arco de 120 graus se encontra no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno de qualquer arco é o quê? É o valor negativo de um arco semelhante que há no primeiro quadrante. Exemplo, ó. Isso, gente, quando se refere a cosseno. Cosseno. Por quê? Se você chegou até aqui, você deve lembrar das aulas de estudo de sinais da função cosseno. Que diz o quê? Que a função cosseno, como seus valores são unidos na abscissa X do plano cartesiano, ela tem valores positivos no primeiro e no quarto quadrante e negativos no segundo e no terceiro. Se você não lembrar disso, eu vou deixar aqui, ó, no card, que vai aparecer aqui no canto direito, a aula onde eu falo sobre os sinais da função cosseno, onde eu introduzo a função cosseno, tá? E você vai lá, você assiste, que você vai entender, ó, por que que ela é positiva no primeiro e no quarto e negativo no segundo e no terceiro. Aí você diz, tá bem, eu tô entendendo, ó. Ela é negativa ali, positiva aqui, tá? E o que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Qualquer arco no segundo quadrante, isso quando se diz respeito a cosseno, ele tem o mesmo valor, só que negativo, de arcos que estão no primeiro quadrante. Exemplo, ó, o arco de 45 graus e o arco de 135 graus. O arco de 135 graus está no segundo quadrante. O valor do cosseno deste arco é o valor negativo do arco de 45 graus. Do cosseno lá de 45 graus. Ou seja, se o arco de 45 graus, o cosseno dele vale raiz quadrada de 2 sobre 2, o cosseno do arco de 135 graus é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, por que que é assim? Simplesmente. Porque os arcos possuem extremidades que são semelhantes, só que em quadrantes diferentes. Então, ó, o comprimento do arco de 45 graus no primeiro quadrante, ele é equivalente ao comprimento do arco de 135 graus no segundo quadrante. E observe que o arco de 135 graus, ele foi o quê? Um múltiplo do arco de 45 graus. Por quê? 45 graus, gente, vezes 3 dá 135. Então, perceba, ele é um múltiplo de 45. Então, se eu quiser saber reduzir o arco de 135 graus para um arco que esteja no primeiro quadrante, eu pego 135 graus menos 180, eu tenho 45. Então, o que isso quer dizer? Que o cosseno do arco de 135 graus é o valor negativo do arco de 45 graus. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. O arco de 120 graus, ele é múltiplo do arco de 60 graus. Duas vezes 60, 120. Quando eu faço isso aqui, ó, 120 menos 180, eu encontro o quê? O arco no primeiro quadrante, que tem um comprimento equivalente ao arco de 125 graus, que está no segundo quadrante. só que como a função cosseno tem sinais negativos no segundo e no terceiro quadrante, aí você pergunta, ah, isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, gente, eu tenho um arco que ele é maior do que 90 graus, porém, e eu não sei o seu valor. Porém, o que eu posso fazer? Eu posso reduzir este arco a um arco que tem o mesmo comprimento, só que se encontra no primeiro quadrante. Só que eu tenho que lembrar, quando eu fizer isso, da regra de sinais da função. Como aqui eu estou querendo saber o cosseno do arco, eu tenho que lembrar dos sinais da função cosseno. Então, ó, 120 é múltiplo de 60. Então, ele tem no segundo quadrante o mesmo comprimento do arco de 60 graus que está no primeiro quadrante. Porém, como ele se encontra no segundo quadrante, eu quero saber o cosseno dele, e a função cosseno tem sinais negativos no segundo quadrante, e positivos no primeiro, então, o valor do arco de 120 graus vai ser o quê? O valor negativo do arco de 60 graus. Sempre que você tiver, assim, um arco que passou do primeiro quadrante, e você, cara, você pensa, caramba, esse arco aqui é o seu valor. Você pode fazer o quê? Reduzir ele a um arco que está no primeiro quadrante, do qual ele é múltiplo. Que é o que eu estou fazendo aqui, ó, com um arco de 120 graus. Observe o seguinte, ó, isso aqui também vale, não só para o cosseno, mas para o seno também. Só que eu teria que fazer o quê? Se eu quisesse aqui saber, ó, o seno de 120 graus, ele ser, eu teria, eu poderia fazer essa redução aqui, ó, subtrair dele 120 menos 180, daria menos 60. Isso quer dizer o quê? que o valor do seno de 120 graus é menos o valor do seno de 60 graus. só que eu teria que levar em consideração, na hora de obter esse valor, os sinais da função seno. Os sinais da função seno não são os mesmos sinais da função cosseno. Eu tenho que levar em consideração o valor dos sinais. como eu estou aqui levando, ó, dar cosseno de x. Então, prosseguindo, ó, eu vou ter isso daqui, 1 sobre menos, é, sobre cosseno de menos 60, que vai ser igual a 1 sobre menos cosseno de 60 graus. Agora, cosseno de 60 graus é meio. Então, bem aqui, ó, substituo, vou ter 1 sobre menos meio. Isso vai me dar o quê? 1 vezes menos 2 sobre 1. Isso daqui vai me dar menos 2. Então, essa aqui, ó, é a secante do ar de 120 graus. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a resolução deste exercício, mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Se tiver gostado deste canal, inscreva-se, tenham bons estudos, e até os próximos vídeos.